Prepare-se para a cobertura eleitoral mais envolvente e impactante. As eleições municipais 2024 na TV.x, conectando você ao pulsar do sul do Piauí. A partir deste momento, mergulhe conosco em entrevistas exclusivas, debates acalorados e descubra as propostas que moldarão o futuro das cidades que integram a região da Chapada das Mangabeiras. Doutor Alcindo, vamos falar agora da aprovação das contas do prefeito Nestor Elvas, referente ao exercício de 2022, contas do prefeito atual gestor de Bom Jesus em relação a 2022 aprovadas. Doutor Alcindo, eu pergunto para o senhor, é dever cumprido? A sensação é sempre essa, dever cumprido. Lá existia também o Ministério Público de Contas que sempre é mais rigoroso, encaminhou o pedido de aprovação das contas, isso aí mostra o cuidado. Toda administração precisa de ajustes sempre, precisa de acertos, às vezes erra, às vezes acerta, e com a administração Nestor não é diferente, mas é sempre a equipe buscando a estrito observância das leis, das regras, dos ditames burocráticos e públicos, das leis que regem a administração municipal. Então, essa aprovação das contas do Nestor, para mim, não é uma surpresa. A equipe está sempre, cada vez mais, melhorando, se capacitando, para que ela possa enfrentar os desafios, tanto burocrático, administrativo, como também do dever do poder público, que é o dever de sempre prestar conta, de sempre estar se colocando à disposição dos órgãos, como a Corte de Contas que nós temos, o Tribunal de Contas, para ser apreciado às suas ações. É uma vitória pessoal, o Nestor, é uma satisfação pessoal dele, mas também de toda a sua equipe, ele administra junto com a equipe, e eu parabenizo ele por mais essa aprovação. 2021 foi aprovado, 2022 também agora, dessa vez com aprovação, inclusive, do Ministério Público de Contas. Muito bem, como é que a aprovação, doutor Alcinto, como é que a aprovação das contas do exercício de 2022 reflete o compromisso da administração com a responsabilidade fiscal e também a eficiência na aplicação dos recursos públicos? E eu ainda acrescento, e também como reflete no processo eleitoral deste ano as eleições municipais? Bem, a população do Brasil está observando, está atenta a todos os fatos, a todos os acontecimentos, né? Acho que isso é um acontecimento que reflete o cuidado, é um fato, um fato administrativo que reflete o cuidado da gestão com a observância das leis e das regras, né? Acredito que isso mostra que a administração segue os ditames legais, segue os ditames constitucionais, segue as orientações da Corte de Contas. Eu noto que a equipe da Prefeitura sempre busca o Tribunal de Contas, a Corte de Contas, de forma pedagógica, para aprender, para saber quais são as orientações mais novas, quais são as recomendações. Eu vejo muito a equipe da Prefeitura de Monjas Luz, a equipe administrativa, sempre procurando a Corte de Contas, que é o Tribunal de Contas, o TCE, em busca de novas orientações de como seguir. E eu acho que é assim que tem que ser. Inclusive, já tem duas vezes que uma equipe do TCE vem à Prefeitura de Monjas Luz e sai com excelente impressão, sai parabenizando, inclusive, todos os processos administrativos implantados na gestão. Claro que precisa sempre melhorar, claro que precisa sempre aperfeiçoar. Mas o que tem sido construído, tem sido construído e refletido com bons reflexos. E isso é um sinal, a aprovação dessas contas, inclusive com o Ministério Público pedindo a aprovação, é um sinal da boa observância, do bom seguimento das leis e das regras da administração pública.